Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? E o bicho do bicho é som de malandro Sei que tá difícil a trajetória do menor Quem desenrola na missão, na paz E já eu sigo forte, firme E também acredito na vitória dos irmãos Sei que Deus vê tudo e na batida o passe Me sinto vencedor só de estar na batalha Independente do seu corpo e dos cantos do mapa Se sinto vencedor, é pra cima das paradas Um dia vai chegar o dia, já dizia tubarão Por isso eu sigo firme na caneta e no refrão Doce pros meus amigos do fundo do coração Só quero ver o sorriso passar vela, sangue e pão Sempre que tenho tempo, reflito sobre a trajetória De quantos males passei, de quantos dias de glória Deus nunca deixou eu parado no meio da estrada Por isso que minha fé tá sendo um reparação A vida te ensina a proporcionar várias fitas de mil graus Mas a Fênix é nascida cinza e voto forte pra pista Eu quero ver pegar As vezes a vida te ensina a proporcionar várias fitas de mil graus Mas a Fênix é nascida cinza e voto forte pra pista Eu quero ver pegar Eu quero ver pegar As vezes Dependente do seu pai Dos cantos do mapa, se sinto vencedor Vai pra cima das paradas Um dia vai chegar o dia, já dizia tubarão Por isso eu sigo firme na caneta e no refrão Doce pros meus amigos do fundo do coração Só quero ver o sorriso passar vela, sangue e pão Sempre que tenho tempo, reflito sobre a trajetória De quantos males passei, de quantos dias de glória Deus nunca deixou eu parado no meio da estrada Por isso que minha fé tá sendo recompensa Mas a Fênix é nascida cinza e voto forte pra pista Eu quero ver pegar As vezes A vida te ensina a proporcionar várias fitas de mil graus Mas a Fênix é nascida cinza e voto forte pra pista Eu quero ver pegar As vezes Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo?